O que é a mistura do queratom? Ele é bem platinado, tá? Tá sim, gente, porque eu acabei de lavar com shampoo, não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas vocês vão ver que ele tá amarelinho já, né? Já faz um tempo que eu não uso aí nenhum tipo de desamarelador. E como eu já ia mesmo desamarelar o meu cabelo hoje, eu resolvi gravar esse videozinho específico, tá? Com o queratom prata e mostrar pra vocês como é feita a misturinha, tá, gente? Mas vamos agora ao queratom. Então, como vocês sabem, este é o queratom. E para desamarelar o cabelo, gente, pra chegar num tom champanhe, assim, mais acinzentado, é bom usar o queratom, o prata, tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. O prata, porque tem também o grafite, mas é muito forte. Até mesmo o prata tem que ser usado com creme branco, igual eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou estar usando, eu já lavei, tá, meu cabelo duas vezes com champanhe, eu usei esse daqui, da Latova, do meu kit de manutenção em casa. E vou usar pra estar fazendo essa misturinha, porque o queratom, como eu já falei em outros vídeos, não contém amônia, tá, gente? Hoje, ele acaba sendo um tonalizante hidratante, tá? E, já que eu vou hidratar o cabelo e tonalizá-lo, eu vou misturar ele com essa máscara de hidratação, tá, intensiva da Aquaflora. Então, vamos lá. Olha, nessa pumboquinha aqui, eu vou estar colocando o que dá pro meu cabelo, aí vocês colocam o que dá pro cabelo de vocês. Duas colherzinhas dessa aqui, para o meu cabelo, é o suficiente, porque ele é curto e eu tenho pouco cabelo. Então, como vocês veem, duas colherzinhas dessa máscara de hidratação. E vamos ao queratom. Ó. E de queratom, eu vou usar uma colherzinha, tá, gente? Ó. Essa quantidade. Para a cor do meu cabelo. Mas aí, gente, vocês vão, vocês analisem a cor do de vocês. Se é o mel, por exemplo. Vocês, tem gente que fala que queratom não age no mel. Age sim, gente. Ele não vai clarear. Mas quebrar o amarelo aí, o amarelinho, o tom de meio alaranjado, vai sim, tá? Ele não vai clarear. Ele não tem o poder de clarear. Mas de quebrar o amarelado, tem sim. Ó, e a minha misturinha ficou assim. Tá vendo? Como vocês podem ver. Um lilás. Deixa eu ver se eu chego mais perto. Para vocês verem, ó. Um lilás bem clarinho. Para o meu tom de cabelo, tá? Que é mega platinado. Às vezes ele fica até branquinho. Bem branquinho, que é como eu gosto dele, tá, gente? Então, vamos lá. Após esta misturinha, cabelos já lavados, tá? Eu deixei na toalhinha enroladinho. Desenrolei agora em um pouco. Para tirar o excesso de água. Aí eu vou separar ele, ó. Mexas. Com a mão mesmo. E eu vou aplicar. No meu cabelo. E aí o tempo, gente, de pausa. No meu cabelo, como é muito claro. Eu costumo deixar entre 10 e 15 minutos. Mas, se o cabelo de vocês for um pouquinho mais escuro. As luzes, no caso. Vocês deixam a mistura um pouco mais forte. Tá? Mais puxadinho para o roxo. E um pouquinho mais de tempo. Eu quero a tom usado puro, gente. Para quem não sabe usar, ele chumba o cabelo. Lógico que, com o tempo, ele vai desbotando e vai voltando ao tom. Mas, né? Para não correr esse risco, vocês fazem aí essa misturinha, como eu estou ensinando agora. Com uma máscara branca, de preferência branca. E vão dosando a quantidade de queratom e o tempo de pausa suficiente para o cabelo de vocês. Mas, um detalhe importante, gente. Nunca já ir para o máximo. Vamos colocar aí... Já deixar um roxão e passar e deixar meia hora no cabelo. Porque aí vai correr o chumbado do mesmo jeito, né, gente? Então, faz um lilás mais clarinho. Passa nos fios. Deixa agir aí 10, 15 minutos. Se vocês ainda acharem que, ah, ainda está meio amarelinho, faz mais um pouquinho da mistura. Deixa mais um tempinho. Porque, como eu já falei para vocês, ele é um tonalizante que não contém amônia. Então, estragar o cabelo de vocês não vai. Ok? Porque se fosse assim, era para o meu não ter nenhum fio. Tá? Ó. Aí eu apliquei mais, né, na minha parte do oira. Porque a minha raiz está para fazer. Refazer as minhas luzes. Só que eu estou esperando crescer mais, gente. Porque eu quero estar gravando o vídeo para vocês aí. Mostrando como que eu faço as minhas luzes, tá? O retoque na minha raiz. Então, é isso, ó. Aí agora eu vou dar a pausa aqui de 15 minutos no meu cabelo. E vou... Enquanto eu espero esse tempo de pausa, eu vou estar aqui massageando. Luvando, tá? Os meus fios para que a máscara, essa hidratação penetre bem. Aí após esse tempo de 15 minutos, eu vou enxaguar o cabelo. Aplicar o condicionador. Porque como eu já falei para vocês, gente, não se usa condicionador antes da hidratação. Vou deixá-lo secar naturalmente. Que é como eu gosto, né, gente. Vocês sabem disso. Deixar, dar secar. Mostrar, quer dizer, para vocês, ele seco naturalmente, tá? E volto para mostrar para vocês como desamarelou, como ficou o resultado que deu, tá ok? Do Keratom. Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho aí a misturinha do Keratom Prata. Ok? Qualquer dúvida, deixem aí embaixo, tá? Nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. E é isso, né? Como sempre, em todo vídeo eu falo. Eu falo demais, eu falo mesmo, gente. Mas é porque eu fico tentando lembrar aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, porque eu gosto de deixar tudo bem explicadinho para vocês. Tá? Porque chegar aqui e fazer aqui de qualquer jeito, vocês não entenderem nada, não vai adiantar nada. Por isso eu falo muito, tá? Então, foi isso, tá? Keratom Prata, Máscara de Hidratação Branca, tá? No meu caso, foi aquela medida. Se vocês for maior, vocês coloquem uma quantidade maior, né? No caso, quatro colherzinhas de creme de hidratação, para duas de Keratom. E se o cabelo for mais escuro, ah, meu celular. Vocês podem deixar mais um pouquinho, eu vou deixar 15 minutos, vocês podem estar deixando 20. Mas vai aos pouquinhos, dousando aí, tá? Para não correr o risco de chumbar o cabelo. Mas se no caso, gente, ficar mais acinzentadinho assim, não precisa se preocupar, porque vai sair, tá? Se você vai lavando, ele vai desbotando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei para mim, tá? Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no meu canal, tá? Para me ajudar aí a divulgar o meu trabalho. Um grandissíssimo beijo e fiquem com Deus. Oi, gente. Olha aí eu de novo. Bom, então o cabelo já secou, tá? E eu acho que dá para vocês verem. Ele estava bem mais amarelinho, né? Bem, bem, bem mais amarelinho. E com o queratom prata, ó, quebrou bem. Acho que dá para vocês verem bem, né, gente? Eu já não sei controlar o som da câmera e ainda falo baixinho demais, vocês não vão entender nada. Vou repetir no caso. Então, com o queratom prata, ó, vocês podem ver que quebrou bem aquele amarelo que ele estava, tá? Que até molhado, né? Dava para ver o quanto ele estava amarelinho. E eu também vou deixar a foto aqui do antes e do depois em fotos, né? Porque às vezes na câmera não dá para ver bem o antes e o depois para vocês notarem a diferença real das cores, tá? Do antes amarelo e do depois do queratom prata. Então, é isso. E eu também vou deixar a foto aqui do antes e do antes e do antes e do antes.